É pra frente que se anda! Então vem pra Tibor Automóveis, vem fechar um excelente negócio, levar um carro novo pra sua casa. Adriano, vamos começar com as ofertas dessa semana? Bora Larissa, gente, presta atenção nessa Renault Dust 2017, o carro 1.6 excelente pra você que gosta de aventurar com a sua família. Apenas 47.900. Agora a gente vai falar desse carrão, Centra. Isso mesmo, gente, olha que espetáculo de carro, que show esse Centra CVT modelo SV 2017 com apenas 48 mil quilômetros rodados e o preço, 57.900. Quer um carro excelente pra rodar de aplicativo? Tá aqui. Temos também Renault Sandero 2017, um carro custo-benefício melhor no Brasil pra você que pretende trabalhar com aplicativo. E vocês compram o carro. É isso mesmo, pessoal, não perca mais tempo. Você que tá com o seu carro usado, guardadinho aí na garagem, vem pra Ativa Automóveis, liga pra mim, não perca tempo que eu vou ir na sua casa, faço uma avaliação bacana e compro o seu usado. Não fique parado no tempo, ande pra frente, venha conversar com a Adriano e feche o seu negócio. Vem!